E aí galera suave começando aqui mais um vídeo sobre o novo PS 2022 no Xbox aqui no canal para vocês e sejam todos bem-vindos pessoal a primeira atualização de dezembro do FL Pet VIP beleza essa versão aqui é paga e vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo fechou pessoal tem o Instagram tem Facebook tem WhatsApp tem bastante coisa beleza e vou falar aqui para vocês né como vocês devem adquirir essa versão de dezembro tá certo caso aí você tenha interesse tá é o seguinte pessoal vocês vão pedir né o pet completo beleza pessoal porque vocês precisam ter um pet completo para depois vocês virem aí com a atualização separada tá certo então tá acontecendo aí um pequeno vídeo aula né que eu gravei ontem à noite quando que o criador me passou a atualização beleza como que eu já tinha né pessoal o pet completo então eu só peguei a atualização separada que daqui média 21 arquivos e 8 gigas né pessoal então é muito leve tá pessoal no total tendo essa atualização de de dezembro né junto com o pet completo vai daí 13.9 gigas tá pessoal então tenha em mãos um pendrive aí de 14 gigas não tem o pessoal meu é de 14 então foi sossegado supriu tranquilamente tá então como vocês vocês estão vendo aí no vídeo aula que eu gravei eu só substituir os arquivos fechou então é isso que vocês vão fazer então é pedem o pet completo caso eu falei caso vocês não tenha tá são arquivos vip tá bom pessoal não vai valer se você tiver uma versão gratuita deles né é são arquivos são paradas totalmente diferente diferente tá então pedem o pet completo vip e depois a atualização é separada né então lembra lembrando que são pago tá certo pessoal tanto perto completo e e é óbvio a atualização aí separada beleza aí vocês faz aquela substituição de arquivos fechou aí o seu pet completo sua única pasta vai estar bem atualizada né aí você vai lá no programa orison que também é de graça é obrigatório vocês ter esse programa no seu pc no seu notebook o que for né e vai lá inject new file né pessoal e fazer aquela parada que vocês já conhecem beleza selecione aí todos os arquivos e você deve clicar em abrir beleza clicando em aqui abrir vai tá carregando embaixo uma barrinha verde né indicando que tá enviando os os arquivos para o nosso pendrive tá certo bom esse pet aqui essa atualização na verdade já vem com um perfil já pronto com um perfil avatar uma conta já consegui o resto que tá é uma bicicleta motorizada cara é isso isso porque eu cliquei para gravar enfim não vamos perder a dicção né continuar aqui aí aí beleza né pessoal enviou todos os arquivos tendo já o perfil aí já configurado aí você vai alugar o seu pendrive no videogame beleza pessoal vai entrar neste perfil configurado né que se chama FL pet né o avatar aí com a camisa vermelha né e vai iniciar o seu peça 2018 tá certo é isso pessoal mas qualquer coisa aí no canal tem 30 vídeos aulas cara que você pode tá pegando como base e tá colocando essa atualização aqui né aqui eu só resumi né com um pequeno vídeo aula certo só resumi mas aí no canal igual falei tem 30 vídeos aulas para vocês aí consumirem né e eu com medo aqui de passar né a moto de novo cara e tem que cortar sempre o vídeo então eu tô aqui meio que né ó de novo então tô aqui na loucura então pessoal essa atualização aqui de de dezembro vem com tudo atualizado né pessoal eles trabalham bastante um mês inteiro para tanto atualizar e corrigir bugs tanto na masterliga na gameplay o que for então é por isso que demora né pessoal essa então é por isso que a cada mês tem uma atualização deles é no início do mês é por causa disso porque eles atualiza e também eles corrigem bastante coisa né pessoal você adquirindo essa versão aqui de dezembro você vai estar em um grupo você automaticamente você vai ser adicionado em um grupo e você vai tá lá conversando trocando ideia com o pessoal lá que né que adquiriu também essa versão e vai trocar aquela ideia marota né falar se tem bugs se não se não tem e se você encontrar você vai reportar lá no grupo e os criadores vão estar sempre corrigindo vão estar sempre aí melhorando tá certo lá também acontece né dos criadores mandarem mandarem na verdade prévias né da próxima atualização da atualização seguinte então é muito interessante tá certo pessoal bom aqui nessa atualização é todo mês porque eles eles liberam opcionais novos né opcionais tendo menu novo né gramado placar que é mais músicas também e muito mais nesse meu pet que vocês estão vendo aí na gameplay eu coloquei tudo na temática do FIFA 22 tá certo pessoal porque o FIFA 22 eu estou mais viciado no momento no meu PS4 sim cara na verdade eu sempre compro o FIFA para jogar temporadas pessoal pois é cara eu gasto aí 250 300 pontos não não chega a 300 pontos mas 200 e pouco aí para jogar temporadas ao modo que eu que mais me divirto que eu jogo muito mais né pessoal que eu fico por hora jogando né dia jogando já cheguei a 115 116 vitórias já coloquei já e venci é muito a primeira divisão né então acho que umas seis vezes então tô muito viciado eu consigo jogar bem né eu consigo jogar quem quiser um x1 cara coloca aí no comentário já me adiciona no Facebook me segue no Instagram me chama para a gente jogar fazer aquele x1 de respeito vídeo demorou que eu não fujo meu parceiro eu não fujo então eu coloquei tudo de FIFA 22 que na verdade que na verdade também é a novidade eu falei do pet né então é por isso que eu já aproveitei e coloquei no meu jogo mas lá tem bastante coisa bastante menu aí que você vai se interessar tá certo muito pessoal ele aprendeu né o criador aprendeu aí tá fazendo menos né com esse aí e tudo mais então daqui daqui para frente né vai ter muito mais que eu espero né ele falou que que vai lançar o menu meu oficial aqui do do nosso canal então você vai né futuramente jogar ali tendo o meu nome ali né do joguinho né aí 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 é top aí é respeito demais né rapaziada aí é bom demais enfim é pessoal voltando aqui de novo para atualização né é o seguinte já tem os times aí que subiram para a série A no Brasileirão tem os times que também desceram né pessoal então ele atualizou isso também né mas aí viu aí dos times brasileiros brasileiros como sempre né vai tá amanhã aqui no canal às 18 e 15 tá pessoal horário de Brasília beleza é o horário que eu posto os vídeos aqui no canal à noite tá é às vezes eu posto as meio dia né pessoal mas é muito difícil né então geralmente aqui no canal oficial é um vídeo apenas por dia beleza pessoal demorou um pouquinho né hoje eu tô vou postar esse vídeo na verdade dia 5 porque não não tinha pet para tá gravando beleza então como que o FL Pet sempre lança no início do mês então é sempre dia 5 dia 6 que eu já começo a postar os pés para vocês né e também outros outros criadores também e postam os seus pets é nesses dias dia 5 dia 6 sempre aí no início beleza e oi acaba de mandar mensagem aqui enfim é isso pessoal tem que eu tenho que renovar né cara tem que renovar que se não meu número expira e então pessoal já confere aí porque eu sempre mostro né os principais times europeus né os principais jogadores né dos principais times né os times mais interessantes né jogadores que todo mundo quer ver na verdade né então não posso ficar mostrando todos os jogadores de todos os times do pet né se eu fazer isso você vai conferir que tá ok tá atualizado né mas não dá para fazer em um vídeo só né pessoal e infelizmente as lives não vão rolar né para tá mostrando isso com mais detalhes com mais propriedade enfim pessoal que eu coloquei em mente infelizmente não pegou mas eu não tô eu não tô triste com isso não tô chateado com isso eu tenho que seguir em frente com o canal com conteúdo postar para vocês é eu tenho certeza que essa oportunidade um dia vai aparecer né eu tô com mano é um sonho fazer live é um sonho para mim tá ligado tanto aqui nessa plataforma é em outra é um sonho para mim que um dia certeza eu vou realizar eu já tô com todos os equipamentos só falta um equipamento que é o principal e eu vou trabalhar para isso né então é isso rapaziada é o seguinte e também né é isso eu abordando muitos assuntos isso é isso aqui é vídeo sem roteiro vídeo sem roteiro uma delícia né você fala o que vem na mente o que tá eu tô vendo a mesma gameplay que vocês tá ligado então é isso pessoal vamos trocar uma ideia né e é isso é isso vai ter aquela review dos times brasileiros na série B né pessoal não tem a uma série B dedicada né aquela aquela liga mesmo que você clica e vê lá todos os times ainda não tem né então eu vou ter que ir nas ligas né na liga específica que se chama Libertadores né modo aí você vai lá encontra os times da série B o esporte o Grêmio né Chapecoense o Vasco e etc eu vou lançar essa review também já no próximo vídeo tá certo pessoal é review que eu vou acostumar a fazer mais vocês curtiram até porque tem novidade né cara Grêmio Chapecoense o Grêmio né Grêmio que humilhou o meu time né humilhou nem ganhou né nem foi uma vitória simples né pessoal é para sair da situação que que o Grêmio se encontra né mas humilhou o time é gol de cobertura chapéu né foi tudo né quando que fez o segundo gol cara eu simplesmente desliguei aqui até ver boxe e fui subir é isso não dá para aguentar mais mas foi loucura e humilhação também por a zoeira depois que tudo sobra para mim é impressionante cara o São Paulo se lasca e quem se lasca depois é sempre eu né cara a zoeira vem forte né cara a ligação é aqui no canal é difícil então é foda pessoal então aguardem muitos vídeos de série B tá certo galera aí cara eu vou tomar a água aqui mas mas fazer o que né pessoal fazer o que porém a gente subiu a gente tá tranquilo a gente não tá né se encaminhando na série B igual o Grêmio então o Grêmio eu tô torcendo muito pro Grêmio né baixar mais ainda então o Grêmio tem um jogo contra o Corinthians e também tem um jogo contra o Atlético Mineiro porém também o Grêmio aqui no jogo já tá na série B então é isso cara então é isso galera é por isso que eu vou trazer mais reviews de série B né porque tem essas novidades né tem mais times novos né cara Bahia também acho que é o Bahia na verdade é o Bahia nossa mano tem o Bahia se eu não me engano Bahia na série B cara é verdade que loucura mano mano eu gosto do Bahia tá ligado e é verdade o Bahia mano chapeia agora então é tem times o Goiás também subiu para a série A o Coritiba também o Havaí então é isso pessoal novidade eu vou trazer para vocês né o que foi eu vou trazer beleza o Brasileirão série A já tá com Paulinho sim cara ele voltou então já tá no joguinho também o Daniel Alves já está no Barcelona né pessoal então vocês vão estar acompanhando esse vídeo aqui vai vai estar acompanhando também as novidades as transferências os uniformes né porque né igual falei sempre mostro é sempre esses jogadores agora começou a latição agora 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 fudeu mesmo agora eu acho que o de ver agora começou o cachorro o cachorro aqui da da vizinha aqui lá do lado fundo da rua lá no final da rua tem o cachorro lá no final da rua e capta aqui aqui nesse áudio esse é esse microfone aqui incrível né ainda bem que eles para esse parado então já tava até perdi até o que eu tava falando a cara que eu tava falando mesmo assim que já tava até agora eu lembrei porque eu sempre mostro sempre os mesmos né jogadores também né pessoal é dos principais times porque sempre tem uma mudança né sendo no cabelo sendo na face mesmo né porque eu falei você tendo lá você estando né lá no grupo não sei se essa palavra certo estando no grupo acho que é você lá no grupo você você vai pedir a sua face você vai falar nossa mano eu quero porra eu quero essa faça aqui que tá da hora no Google tá mais da hora no joguinho tá um pouquinho zoado eles lá vão dar atenção igual o Santos que passou aqui na minha frente ele já tá carequinha né então tem jogadores aí que eles deram uma atenção sim tem jogadores que não eles não deram atenção né que eles têm que dar uma né uma melhorada ainda né pessoal tem jogadores que tá na face é antiga né o cabelo nem mata antigo o sérgio ramos poderia dar uma melhorada né pessoal são jogadores assim que se você olhar em outros pés por idade sem a 10 a 0 da 10 a 0 então algo de louco então eles precisam aí dá uma atenção em alguns jogadores aí que aqui é importante também tem um jogador com jogadores aí que né enfim então é isso galera e também né é ainda nesse vídeo aqui eu faço é uma partida como sempre eu faço um cada pet novo eu sempre faço uma uma gameplay para estar mostrando para vocês como está a parada porém cara quando que eu fiz essa gameplay aqui quase agora né cara eu não gostei do gramado velho o gramado não é o gramado não me chamou não foi aquele gramado né aquela delícia de gramado que você joga nossa nossa até enche os olhos quando você vê aquele gramado verdinho né pessoal alto né não é mais ou menos mais ou menos porém né pessoal eu fui burro também né porque eu vi lá novo gramado eu fui no novo gramado eu cliquei baixei aquele equívoco aí não foi é não não foi porém eu vou tá trocando gramado né pessoal vou tá trocando gramado e depois eu vou eu vou tá jogando beleza pessoal mas é isso você tendo esse pet aqui né os opcionais e liberados na após a compra você vai ter muitos gravados para vocês degustarem os gravados né é pessoal porque mano eu é muita das vezes né eu 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 posso ter um pet aqui né e eu jogo faço uma partida normal e o pessoal sempre primeiro qual é o gramado com esse gramado cara eu não lembro é difícil eu lembrar qual gramado eu coloco no jogo é muito difícil mano é bem difícil mesmo papo reto rapaziada porém esse aqui eu vou ter que trocar esse de fato mesmo eu tenho que trocar né porque não foi assim não mas é isso pessoal é bom eu tive aqui rolar aqui o vídeo da gameplay né eu fiz um gameplay São Paulo contra o Atlético Mineiro né coloquei no nível profissional e mesmo assim passei mal né isso eu falo para vocês antigamente eu reclamava né dessa porra eu reclamava demais né porém pessoal isso é interessante você jogando o Brasileirão de fato né pô tem aquela dificuldade né apesar de você jogar mesmo né ter essa realidade sim independente do time que você esteja jogando né é isso eu coloquei na cabeça agora então falei então tá tranquilo certo é enfim vocês vão ver o que aconteceu no jogo né tem 43 estádios beleza estádios mistos né ou seja estádios aí tem que ter ido brasileiro e europeu antigamente não tinha isso no FL né até achava meio que sem neto né é só tem estádio você tem a opção de escolher só duas opções estádios brasileiros e europeus e só né hoje tem a terceira pasta né que é os estádios mistos beleza pessoal que agora tá sossegado né esse menu que eu tô vendo aqui é tá muito lindo cara muito por vídeo nossa mano combinou muito muito show muito foda mesmo esse menu bom eu tô vendo aqui os tópicos da das bolas tem 51 novas bolas incluindo a nova da Premier League tem a do Brasileirão tem a da série B também tá ainda tem da liga o ano tem da da Bundesliga tem a da La Liga também né pessoal então tem tem da série a tem ver futebol também né e muito mais tá certo pessoal realmente os cara capricharam bastante no conteúdo aí das bolas beleza e também os uniformes também estão presentes né tô vendo aqui que o São Paulo tem nove do Atlético tem oito e é óbvio que não tem muito mais de outros times tá certo e tô vendo aqui do São Paulo que tem tem um detalhe novo aqui não sei se é patrocínio mas enfim tá tudo real tudo que você vê na televisão você você vai pegar você vai jogar e você vai ver aquilo cara do uniforme mano os detalhes eu sou muito detalhista né sou muito detalhista pessoal eu vejo tudo cara tudo mesmo cara em gramado uniforme estádio eu vejo tudo cara eu sou muito detalhista isso no jogo deixa o jogo perfeito mano deixa o jogo perfeito tá ligado você fica muito à vontade jogando aquilo isso qualquer jogo para mim mano para mim jogo 100% atualizado tá ligado o cara não tá que eu pariu sendo Fifa sendo péssima do Fifa eu compro anualmente por causa disso o peso comprava por causa disso né vai vir o da W né é de ok 22 para PS4 que também vou eu vou comprar por causa disso eu tô jogando um eu parei de jogar o 20 né o da W é por causa disso né mas a a comunidade tá agradecendo né o jogo o jogo né se você enfim quem joga tá ligado então para mim mano detalhe que seja o pô mano para agregar o jogo eu gosto demais cara eu sou muito detalhista nessa fita mano muito mesmo cara e tipo assim e quando que não tenho fica um pouquinho agoniado né fica um pouquinho um pouco não chega desesperado né mas ficou né né enfim poderia melhorar né aquele pensamento é isso pessoal coloquei também aqui em gameplay né não sei se vocês estão vendo a gameplay também né tô esse vídeo aqui tá muito confuso demais né coloquei o placar do Brasileirão porque eu vi lá na pasta que era novo então consegui então resolvi na verdade colocar tá certo então eu vou tá finalizando esse vídeo já por aqui tá bom pessoal vou deixar aí para vocês aí passar o restante do vídeo né eu vou picar a mula porque eu tenho que lançar esse vídeo para vocês ainda hoje sabadão então é isso curtiu esse vídeo aqui deixa o seu like deixa o seu gostei aqui abaixo para ajudar tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui se vocês é novo por aqui se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações assim quando que lançar sempre um vídeo novo aqui no nosso canal YouTube sempre vai te avisar demorou então eu espero ver você no próximo vídeo aqui no nosso canal Nero Oficial o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles aquele forte abraço a todos falou e é nóis e aí 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 eu sou Milton Leite eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor de um vídeo blogger de um escritor de um jornalista que beleza do comentarista Mauro Betting que beleza e que faz a estar ao seu lado Milton Leite para uma grande partida e se não for boa vai ser muito engraçada sempre um craque como você Milton Olá meus amigos estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho já já mandou a bomba fez tudo certinho só faltou o gol agora vai mudar daí errou ela foi pra fora começou muito bem tá criando e tá finalizando é só acertar o pé bola pra fora abriu o jogo pelo Aldo recebeu a bola lá vem ela que beleza que chute pra fora a bola ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa quase que perdendo as contas de tantas chances perdidas o time tá jogando bem mas finalizando muito mal jogou na frente pra ver o que dá Mariano procurando opções para o passe bola enfiada entre a marcação Costa gol do Atlético Mineiro finalmente apresentou o primeiro gol do jogo do Atlético Mineiro a bola do Atlético Mineiro e o do Atlético Mineiro Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola. Costa, está em condição de marcar. Passe para frente. Tentou um passe, será que alguém chega? É agora, grande chance para ele. Cruzou, chegou, de cabeça. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. O que? Guilherme Arana. Tentou um passe por como... Mergulhou! Bem na uma, mandou a bola para frente. Guilherme Arana. O São Paulo está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Dominou a bola, pode cruzar. Gol! E a coisa só melhora para ele. Sabe passar a bola, leva para o seu aniversário. Pela de gol. Grêmio de batalho. Mestre de dinheiro. Sabe, 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 sabe. É aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 2x0 é mais perigoso, né. Agora é só três perto. Acabou o aprefeito da parte do jogo. Bola em jogo para o segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Muita alternativa é você buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Jogou para o lado em que está uma mirada e foi jovem na casa. Uma boa chance por ali. Olha que chance para chutar. Essa saiu, perdeu uma boa chance. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Gosta. É, não deu para enganar ele, não. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Gostou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Estava bem ali, tomou a bola. Pablo Felipe, a metida de bola. Que maravilha de jogada, espetacular o drible. Está em boa posição para receber. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Olha que cabezada. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Luan chega com tudo e recupera a bola. Luciano. Vem o passe. Boa bola. Grande chance para finalizar. Meu Deus. Essa aí era para animar a torcida da casa. Perdendo de dois gols de diferença, perder uma chance como essa dói ainda mais. Mas ainda tem tempo para reverter. Bola na área. Vai marcar. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, arriscaria como vocês estão fazendo. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Apesar de todo esforço, de toda luta, acabaram perdendo a partida. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O São Paulo entrou muito tenso. Sei lá.